O Bloco Empreendedorismo desta edição conta com a presença do empresário Ibanez Bertagnoli, diretor-presidente da Rede Super. A pauta versará sobre a importância das redes de supermercados para o desenvolvimento socioeconômico regional. Pois é, a Rede Super começou em 1996, numa ideia que tínhamos nós, pequenos empresários da cidade de Santa Maria, porque nós tínhamos muitas dificuldades de tocar os nossos negócios frente aos grandes monopólios, às grandes empresas multinacionais que estavam se instalando e estão até hoje em nossa cidade. No Bloco Direito, a presença do advogado Dr. Cristiano Uraque, diretor do escritório Uraque e Gensen, com 15 anos de atuação em Santa Maria e na região central do Estado. Lá no começo da minha advocacia, então, eu fui, criamos esse escritório em razão dessa demanda, né, e aí eu fui convidando alguns colegas e hoje é o Uraque e Gensen Advogados Associados, esse escritório já multidisciplinar, porque tem várias áreas de atuação. O convidado do Bloco Saúde e Bem-Estar, Dr. Josepe Carlesso, discorrerá sobre a técnica de ortodontia mais avançada, o sistema Invisalign. A ortodontia fixa, ela veio já há décadas na ortodontia, era o que você tinha, então, para a correção do alinhamento dos dentes, correções oclusais das mordidas, né, e o Invisalign surgiu não faz muito tempo, no início dos anos 2000. O Bloco Cultura recebe o artista André Teixeira homenageando a Semana Farroupilha com o melhor da música tradicionalista do Rio Grande do Sul. Fazer o cobrar o escanteio e cabecear, né, é tudo ao mesmo tempo. Sempre assim, geralmente. Exatamente, você virar, né, então, é um trabalho da Formiguinha, a música exige bastante da gente, né, muita dedicação. Giornali, um programa dinâmico que leva até você informações com qualidade e responsabilidade. É nesta quinta-feira, a partir das 21 horas, pela TV Santa Maria, canal 19 da NET, site e redes sociais da emissora e do programa. Nos veremos! Giornali Giovanna Felice. Oferecimento. Hospital de Caridade Doutor Astrogildo Dezevedo. Imobiliária Praise. Companhia dos Bichos. E Mazote Objeto de Estima.